bom cheguei aqui na loja da swift e vou retirar o pedido vamos ver como é que vai ser bastante interessante, olha quem está me recebendo aqui, vamos lá nossa loja aqui na enseada é show isso é um açougão, muito joia, muito joia, aí peguei a cargueirinha e vim buscar, está aqui a caixinha bom, fui buscar, retirar na loja porque já me garantiu mais um pacotinho de alguma coisa olha que gostoso que está aqui na enseada, tranquilo bom, fui buscar a minha caixa, vocês acompanharam um pouco da minha viagem, agora vamos vamos fazer o non-packing, estou na praia, vou fazer um churrasquinho com os amigos, que tal? só uma caixinha assim resolveu tudo? eu achei muito legal, vamos ver agora a cara disso aqui lacradinho meu pedido, vamos ver do outro lado aqui, olha isso, o que veio aqui? um pouco de propaganda, umas ideias de como preparar, legal, olha um portfólio com os produtos, um folder, bom, vamos ver aqui, isso aqui na verdade eu comprei para meu uso, eu moro sozinho, eu quis experimentar, pão rústico, tem cara de ser bom, vamos ver aqui, isso aqui é muito bom, quatro pedaços de salmão, olha, eu eu estou achando que veio igualzinho, eu vi na foto, tá bonito, tá bonito, eu fui de bike, olha, mas veio tão bem acondicionado aqui, papel bolha e tudo, olha quem está vindo aí me ajudar, esse aqui gente, esse aqui é o tupi, ó, é o tupi, tupi, veio ver, vou tupi, aí tupi, ó, hum, carninha tupi, filé em tiras, eu adoro preparar isso, veio bem picadinho, tá bonito, difícil isso aqui, não está saboroso, mas eu vou depois colocar nos comentários o que eu achei quando eu preparei, viu, hum, o que mais, hum, uma linguicinha de pernil, gente, tudo com a descrição, legal, ideias de preparo, olha, eu não sou nada da Swift, mas puxa vida, hein, os caras capricharam, gostei, eu comprei, para mim isso aqui é carne para um mês e meio, aqui, olha, carne moída de suíno, que eu gosto, cubinhos de pernil, pernil em cubos, muito bom, muito bom, aqui mais filé mignon em tirinhas, esse também, eu vou usar bastante esse saquinho com o zip aqui, ó, porque eu pego só o tantinho que eu vou fazer, depois vou mostrar uma receita que eu faço com isso, pra vocês verem, super simples e muito bacana, tá bom, e agora aqui, os espetos que eu quis, espeto de carne, puxa, tá muito bonito, carne, bacon, muito legal, fácil aqui de preparar, é, esse aqui eu já vou ter que consumir, hora que vier uns amigos aí, porque é muita coisa, se eu abrir, tem que fazer tudo, né, mas gostei, bacana, hein, muito bem empacotado, e olha, eu volto a lembrar, eu vou colocar uma resenha, depois, no comentário, conforme eu for consumindo, eu vou comentar, cafta, adoro, e ó, veio separadinho, posso pegar duas, fazer, faço um almocinho, muito legal, esse não tem zip, mas também não precisa, gostei, gostei, bacana, é isso, esse foi meu pedido, tinha nove itens, veio muito bem embrulhado aqui nessa caixinha, essa caixinha já vai virar brinquedo pros gatos, olha lá, ó, aqui tem uma que eles usam muito, meus penduricalhos dos gatos, bom, veredito, navegar no site foi fácil, fazer a compra também, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eles estavam passando por umas, uma série de testes lá, então eu tive que esperar algumas horas pra fechar o pedido, mas fechou, foi rápido, todas as informações chegaram pra mim rapidamente, eu já sabia que dia ia chegar, levar, levou, faturou num dia, no dia seguinte, já tava pronto pra retirar, eu escolhi o horário da retirada, e você viu aí como foi, muito prático, eu acho assim, o que eu, a cara, tô falando da cara do produto, minha sensação é a seguinte, mesmo se esse tipo de produto, você não perde um fiado, né, eu sou do tipo assim, eu prefiro comprar um peixe um pouco melhor, ou uma carne de mais qualidade, e não perder nada, né, eu gosto muito de picadinho, de fazer uma coisa aí parecida com comida japonesa, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês verem, e eu achei que isso aí atende super bem, além do poder, do porcionamento, por exemplo, a cafta, cada uma embrulhadinha, então eu posso tirar duas, fazer meu almoço, e dessa maneira acaba se tornando bem prático e econômico também, eu gostei, viu, e o atendimento, especialmente aqui no Guarujá, super caloroso, o pessoal muito atencioso, gostei muito, recomendo, e já disse, né, conforme eu for consumindo, eu vou escrever aqui embaixo na descrição o que eu achei de cada item, tá bom? Valeu aí, um abraço, espero que você tenha a mesma experiência, visite vencedores.com.br, lá tem link direto pra loja da Swift, valeu!